E olha, um motociclista morreu durante um acidente registrado por volta das quatro e meia da manhã desta segunda-feira. O acidente aconteceu em uma rodovia estadual lá no município de Simão Dias. Olha aí o registro na tela do BG. De acordo com a polícia, a vítima teria perdido o controle da moto e saído da pista. Uma outra pessoa que também estaria no veículo ficou ferida e foi encaminhada ao hospital.